Isso é por você, eu não posso negar O que fez quando criança contra mim vai pagar Não vou me arrepender, nunca quero voltar A ser alguém fraco, inocente como eu era Hoje eu me sinto bem, vivendo de presenção O final se resume a ser bonitão Deportar a humilhação, que eu tenha que passar Se no fim de tudo isso você se declarar A daga que é, então ela Nem diria que eu te veria tão rápido assim E eu vou ficar do lado dela E fazer ela se apaixonando por mim Minha vingança, eu tenho esperança De um dia ainda poder te rejeitar E ainda está Na minha lembrança Quando criança No fundo eu tenho medo de me apaixonar Pela da gaqui Yeah, I'm not for you, my bad, okay Foi o que eu te disse uma bema Tu nem nega pra mim Do que você não vai acabar assim Yeah As corredores, essas corredores, não vai ser minha Vou te usar e joga furores, é quem diria? Minha vida é uma grande ironia Eu vou te fazer perder todos os seus fins Vem me quieto Se tu não for Seu seu calma, seu conflito, chato Aos poucos mudei tudo isso que sou Pode afetar como tu me afetou A da gaqui Vou beijar ela Quem diria que eu te veria tão perto assim Que eu vou ficar Do lado dela E fazer ela se apaixonando por mim Minha vingança Eu tenho esperança De um dia ainda poder te rejeitar E ainda está Na minha lembrança Quando criança No fundo eu tenho medo de me apaixonar Pela da gaqui E ainda está Na minha lembrança Quando criança No fundo eu tenho medo de me apaixonar Pela da gaqui Eu tenho medo de me apaixonar 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 Eu tenho medo de me apaixonar